A CIDADE NO BRASIL 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 CANCIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh yeah oh ah You're a whole town A whole town You're in no OK A whole town I gave you so Lake A whole town A whole town A whole town A whole town E aí A gente é um bom trabalho Nós somos Nomeranos e nós gostamos de todos nós Nós somos Nomeranos e nós gostamos de nós Nós somos Nomeranos E eu sou Zoron E eu sou Rocky E na parte da parte da língua Nós temos Virgo on guitarra Nós temos Arbe On keyboards We temos Wax On bass E é claro Jérôme On drums Nós esperamos que você gostou do nosso especial set for the night E mais de vez Nós somos Nomeranos Nomeranos Lá Lá Um abraço, 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 um abraço A CIDADE NO BRASIL